O prefeito de Farroupilha foi à Câmara de Indústria, Comércios, Serviços e Agronegócios do município para a palestra de abertura do ciclo de reuniões e atividades do ano da classe empresarial. Fabiano Feltrin falou sobre o tema Farroupilha em Transformação para uma plateia de mais de 250 convidados que lotou as dependências da churrascaria Rondaxagua nesta quinta-feira, 7 de março. Ao longo de sua explanação aos convidados, o prefeito municipal discorreu sobre as principais obras realizadas durante a sua gestão e que desencadearam uma profunda transformação na administração pública municipal. Para Fabiano Feltrin, as obras mais importantes dos últimos anos não têm placas, porque estão no hospital, nas escolas e em diversos outros lugares. O prefeito de Farroupilha falou de sua alegria em voltar a CICS para a palestra de abertura do calendário de atividades do ano da classe empresarial. Primeiramente, agradecer a cobertura da TV Serra, agradecer a parceria com o nosso vice-prefeito. Para quem não lembra, eu me licenciei do conselho da CICS para poder concorrer a prefeito e a gente sempre fez tudo junto com a sociedade civil organizada, com as entidades. E hoje a gente conseguiu, com a casa lotada, segundo a Carla, foi o maior movimento neste formato, do maior número de pessoas e a gente ficou muito feliz para poder entender que as pessoas compreendem tudo aquilo que nós fizemos, das dificuldades que passamos juntos, desde a pandemia, as questões climáticas, ao mesmo tempo os avanços dessa Farroupilha em transformação que continua. O enxugamento que a gente fez, a forma de trabalhar com o compliance, que era uma novidade, o primeiro município gaúcho que implantou tudo isso e que eu pude dizer que as obras mais importantes elas não têm placa, elas são as obras do hospital, elas são as obras de ter aumentado o número de atendimento nas unidades básicas em mais de 100 mil por ano, de termos feito 15 lentos lá no centro de saúde, praticamente um hospital novo, atendendo todos os dias a população, não importa se era sábado, domingo, feriado, de levar para lá o centro de especialidades, novos postos de saúde, novas escolas e também o maior volume de obras, que geralmente é assim, por mais que você faça uma gestão plena na saúde e educação, que é o principal, as pessoas avaliem o prefeito e o vice pelas obras. E um dado público planilhado do município, o maior volume de obras da história, que o Jonas mostrou no mapa, que é um equilíbrio muito grande, tem obras em todos os bairros, tem obras nas comunidades do interior, foram mais de 40 no interior, 19 simultâneas agora, nós vamos fazer entregas todos os dias de inauguração de obras. A gente revitalizou os locais e que não eram explorados, vamos dizer assim, o Largos Carlos Fetter inaugurando daqui a uns dias um modelo fantástico com o Food Park, que acabou liberando lá também um pedido da sociedade civil organizada lá no centro também. E tudo isso também pensando na inclusão, no novo turno da MAFA, nos parques inclusivos, ou seja, a gente atacou todas as áreas. E aqui a gente pôde perceber que as pessoas compreendem, é um público que compreende o rombo do fundo de previdência, que a gente tem que colocar 14, 15 milhões a mais por ano, que tira do investimento anual do município. Então as pessoas compreendem o que nós fizemos e agora é dar sequência para um ano eleitoral e que a gente tem que ter muita responsabilidade, seguir com a legalidade e governando juntamente com a sociedade civil organizada, com todos que aqui estão, com o Observatório Social, enviando todas as licitações, fazendo com que todos se sintam integrados. Afinal de contas, o município é nosso e ele precisa do cuidado de cada um de nós. Jonas, em que momento se deu essa grande guinada na transformação de Farroupilha? Eu tenho a clara percepção e nessa reunião jantar da CICS, a gente percebe que foi um momento de colheita das orientações que o prefeito Feltrin nos deu desde o começo. Governar com a sociedade civil organizada, ouvindo as pessoas, fazendo o atendimento ao público, tudo isso fez parte desde o nosso primeiro dia de gestão. Quando a gente assume em 2021, a gente parte para um grande desafio de atender primeiramente as áreas sociais. Educação, saúde e assistência social, que mesmo se não fosse aquele momento que nós estávamos vivenciando, já seriam prioridades, mas elas eram ainda mais prioritárias, principalmente em função da pandemia. A gente tem que lembrar que a gente tinha que se equilibrar entre distribuição e aplicação de vacinas. Nós tínhamos a questão dos leitos, como o prefeito colocou, que nós fizemos 15 novos leitos para desafogar o hospital. Ao mesmo tempo, nós tínhamos a assistência social, que tinha que chegar com recursos, alimentos e outros recursos para pessoas que com a pandemia perderam as suas rendas. Nós tínhamos também uma cobrança muito grande da sociedade para que não afetasse a questão da educação no momento da pandemia, quando as crianças, inclusive por motivo de força maior, de decretos estaduais, tiveram que ficar nas suas casas e o município lutando e apresentando informações contra isso, que hoje se mostram acertadas as decisões que foram tomadas. Então, hoje aqui se colhe, na verdade, tudo isso que o prefeito orientou lá no começo. Tão logo a gente tenha equilibrado uma boa parte dos desafios de saúde, educação e assistência social, a gente parte para a infraestrutura, com obras dos acessos do nosso município, obras em todos os bairros, interior, obras de revitalização no centro, parcerias público-privadas, fazendo com que espaços antes ociosos, hoje estejam cheios de vida e um dos pilares também muito importante, tudo isso sem aumentar impostos. Isso é fundamental para que a população possa perceber esse modelo que nós estamos trabalhando, que possa saber como foi no passado, como as pessoas se posicionaram no governo municipal ou em outras esferas, quando teve aumento ou solicitação de aumento de impostos, qual foi o posicionamento das pessoas, porque aqui não foi lá um compromisso da época de 2020, do período eleitoral, e sim foi uma prática no nosso governo, respeitando as pessoas, trazendo-se em desenvolvimento. A gente trouxe empresas, através da relação que o prefeito Feltrin tem, a gente trouxe empresas grandiosas para a farroupilha, geramos mais renda e geramos mais recursos, mas tudo isso sem mexer diretamente no bolso das pessoas ou do nosso empresário, não aumentando impostos. Prefeito Feltrin, foi muito bem colocado esse grande volume de obras que o município está passando, essa transformação digital na prefeitura também, mas não para por aí, vem mais pela frente? Ah, não tenha dúvida, e também foi muito bom conversar com todas as pessoas que aqui estavam presentes, que de certa forma governam junto com a gente, que atuam nas mais diversas áreas, associações, entidades, cooperativas, empresas e a setor da indústria, comércio, serviço, agronegócio, que nós precisamos pensar como nós vamos continuar tendo receitas para continuar sendo referência na área da saúde, educação e continuar fazendo obras, sabendo que as áreas estão se esgotando em toda a região da Serra Gaúcha. Então isso também é um foco que a gente tem que dar para o futuro, que é o turismo. Por isso que nós estamos fazendo, se não a maior, uma das maiores ciclovias do Rio Grande do Sul, onde liga Farroupilha, Carlos Barbosa e Garibaldi, terminando o projeto agora da ciclovia de Caravaggio, definitivamente, porque era feita uma etapa por ano, já fazem décadas que está sendo construído para terminar isso, e nós projetarmos a nova ciclovia que liga Caxias do Sul por linha Palmeiro. Com isso, a gente chega com o Caminho de Pedra, com Caravaggio, então nós vamos ser a cidade referência no ciclismo do Brasil. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver com o nosso estudo de que o turista que tem o maior ticket médio do mundo é o ciclista. Ele vem com a família, vem em grupos e isso vai nos dar uma performance muito grande também para o futuro do turismo, que é onde nós vamos precisar muito e aproveitar porque melhora também a qualidade de vida de todos. Prefeito, para encerrarmos, quais são os maiores desafios daqui até o final do ano e para as próximas gestões do município de Farroupilha? Eu penso que a gente conseguiu mostrar os bons propósitos e isso já está, vamos dizer assim, solidificado. É manter a qualidade dos serviços na saúde e manter também o nível de excelência na educação. Nós somos referência nas mais diversas áreas, com o programa Jovem Empreendedor, as primeiras salas Google da Serra Gaúcha, equipamentos, enfim, tudo isso a gente precisa manter e sempre, como o Jonas diz, você criar um serviço novo, você criar uma estrutura nova é fácil. Agora manter os índices de excelência é o mais difícil. Nós entendemos que o equilíbrio financeiro do município também é fundamental. Desde o primeiro dia do nosso governo, o prefeito, através de um decreto, fez com que nós fizéssemos economias necessárias para aquele momento em que a economia era um ponto de interrogação, o que ia acontecer com a economia do Estado, do Brasil e também do nosso município e foi fundamental aquelas orientações para que nós pudéssemos ter capacidade de investimento nos anos seguintes. Hoje nós entendemos que o principal desafio é justamente nós mantermos o equilíbrio financeiro e prestar serviços de qualidade. A gente sabe que União e Estado têm repassado cada vez mais atribuições para os municípios, mas não têm repassado na mesma quantidade os recursos financeiros para fazer frente a essas obrigações. Então fazer mais com menos não pode realmente ser apenas um compromisso da época da campanha. Ele tem que estar na prática buscando soluções diárias, buscando inovação, incrementando as empresas e os negócios para que o município tenha recursos para poder fazer frente a todos esses desafios. O tema Farropilha em Transformação foi tratado pelo prefeito municipal, vice-prefeito e também pelos secretários municipais que tiveram um tempo para apresentar as principais ações de sua secretaria. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.